Oi gente, Giovanna Guida aqui, tudo bem? Eu sou nutricionista, mas o vídeo de hoje não é pra falar de alimentos dentro do corpo, é pra falar de alimentos fora do corpo. Muita gente comenta sobre o meu cabelo, gosta do meu cabelo, em fotos que eu posto e tudo mais, até homens às vezes elogiam, então hoje eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês 3 alimentos que eu uso pra cuidar e pra salvar, pra renovar o meu cabelo, né? Eu uso esses alimentos mais ou menos por um ano e meio, eu sigo essa rotina que eu vou falar aqui pra vocês hoje e tem ajudado muito, né? Meu cabelo não tem tinta, eu já passei preto no passado, mas 5, 6 anos atrás, nunca mais passei nada. Eu já fiz progressiva por alguns anos, mas faz quase 2 anos que eu não faço e não pretendo voltar a fazer, porque o cabelo fica lindo, mas eu senti que ficou mais fino, caiu muito, ficou mais fraquinho, então eu estou tentando me livrar da progressiva. E esses alimentos me ajudam a deixar o cabelo mais encorpadinho, mais no lugar, mais lisinho, né? Meu cabelo é ondulado, o meu cabelo natural, ele é muito fino, ele faz muito frizz, então eu tenho que ter algum desses cuidados, ok? Então vamos lá, o primeiro alimento que eu uso é o óleo de coco. Então, gente, o óleo de coco eu uso pra uma mectação. No começo, quando meu cabelo estava bem estragadinho, da progressiva e tal, eu passava o óleo de coco, né? No cabelo todo, vai pegando as mechas, vai passando, passando tudo, até aqui no couro cabeludo também, e deixava a noite inteira e só enxaguava na manhã seguinte. Eu passava o shampoo umas duas vezes pra tirar bem o óleo, né? Porém, hoje que meu cabelo já está um pouco mais saudável, eu uso o óleo de coco, eu passo assim de manhã na hora do almoço e só enxaguava no final do dia. Ele fica com um aspecto de cabelo molhado, né? Mas eu só faço isso quando eu não preciso sair, às vezes quando eu estou só trabalhando em casa. Ou de final de semana, um feriado, alguma coisa assim. Eu faço de duas a três vezes por mês essa mectação com óleo de coco, tá? Eu sinto que o cabelo fica mais encorpado, fica mais lisinho, fica com menos frizz, ele fica mais brilhoso, mais saudável, tá? É isso que eu sinto, porque o óleo de coco, ele é tão nutritivo pro nosso interno, mas pro externo também, né? O óleo de coco repõe muitas coisas que o cabelo tá ali na ansa, tá precisando, né? Segundo, agora eu já estou no chuveiro, isso eu faço três vezes por semana, eu lavo meu cabelo mais ou menos três vezes por semana, ele não é muito oleoso, tá? Mas mesmo quem tiver cabelo oleoso pode usar óleo no cabelo, é só depois enxaguar bem, os óleos ajudam a equilibrar a oleosidade. Que é o azeite de oliva. O azeite de oliva eu já tentei fazer uma equitação, mas eu gostei mais do resultado do óleo de coco, mas eu gosto do azeite pra finalização. Então eu lavo meu cabelo com shampoo normal, enxago, eu ponho uma gotinha, um pouquinho de óleo, de azeite de oliva na mão, extra virgem. Aí misturo, passo no rosto e aquele restinho que sobrou na minha mão, bem pouquinho, eu passo no cabelo, vou finalizando aqui da orelha pra baixo, nas pontas e depois passo o condicionador, enxago bem com a água do chuveiro, tá? O azeite eu sinto, por exemplo, eu lavei o cabelo e passei o azeite. Eu sinto que o cabelo não faz frizz, ele fica mais pesado, mais encorpado, né? Então eu pentei, ele não embaraça tanto, ele fica mais no lugar, então eu gosto bastante. E pra finalizar, então eu enxaguei, depois o condicionador, o azeite. Pra finalizar eu faço um último enxague com vinagre de maçã. Vinagre de maçã orgânico, acidez 5%, é o melhor tipo, tá? O que eu faço? Eu deixo um copo de plástico no meu banheiro grande assim, coloco metade de água, coloco no olhômetro, né? Um pouco de vinagre de maçã. Aí desligo o chuveiro, jogo aquela mistura aqui no couro cabeludo, dou uma esfregadinha e deixo cair no comprimento dos fios. O vinagre de maçã, ele tira bactérias, ele ajuda a prevenir caspa, ajuda a prevenir coisas no couro cabeludo, né? Trata a queda de cabelo e deixa esse brilho assim, parece propaganda de revista, né? Então eu adoro o vinagre de maçã. O cabelo não fica cheirando, cheira um pouquinho o vinagre quando o cabelo tá molhado. Mas depois o vinagre começa a evaporar e não fica cheirando azeite, não fica cheirando o vinagre. O banheiro fica cheirando um pouco, né? Meu marido entra no meu banheiro, aí tem vinagre, tem azeite, tem olhocouca, ele fala, mas eu tô na cozinha ou eu tô no banheiro? Fica aquele cheiro de cozinha, né? Mas tudo bem, tudo por uma boa causa, né? É claro que eu tenho os meus cuidados com os cosméticos, o shampoo que eu uso, o condicionador, o leave-in. Mas na minha opinião, esses três alimentos, que são coisas que Deus nos deu, que é coisa da natureza, fazem toda a diferença, estão fazendo toda a diferença no meu cabelo nesse último um ano e meio. Então, deixa aqui nos comentários pra mim se você já usou, se você usa esses alimentos no seu cabelo também. Me conta a sua experiência, se você gostou, se você não gostou, que eu quero saber, ok? Pra mim, eu adoro, não vivo sem e tô sempre fuçando. Se eu descobrir mais alimentos que são bons pro cabelo, logo eu volto aqui pra falar pra vocês, tá bom? Espero que tenha gostado, deixa o like, se inscreve no canal, um beijo, até mais!